Hans conseguiu alguma companhia desse tipo quando, pouco mais tarde, tinha perto de quatro anos e meio, mudamos-nos para Gmunden para passarmos as férias de verão. Em nossa casa, lá, seus companheiros eram os filhos do nosso senhorio, Franz, cerca de 12 anos, Fritzel, 8, Olga, 7 e Berta, 5. Além deles, havia as filhas do vizinho, Anna, 10, e mais duas outras meninas de 9 e 7 anos, cujos nomes esqueci. O favorito de Hans era Fritzel, que ele sempre estava abraçando e a quem fazia declarações do seu amor. Certa vez, quando lhe perguntaram das meninas de quem você gosta mais, Ele respondeu Fritzel, ao mesmo tempo, tratava as meninas de forma muitíssimo agressiva, masculina e arrogante, abraçando-as e beijando-as com sinceridade. Travessão Um procedimento ao qual Berta, em particular, não fazia objeção. Certa noite, quando Berta saía da sala, ele lhe pôs os braços ao redor do pescoço e lhe disse com voz muito apaixonada Berta, não o impedia de beijar também os outros e de confessar a eles seu amor. Gostava também de Marriede, de 14 anos, outra filha do senhorio que costumava brincar com ele. Uma noite disse quando lhe punham na cama Quando lhe foi dito que isso não podia ser, ele falou Então ela vai dormir com a mamãe ou com o papai Disseram-lhe que também isso seria impossível Mas que Marriede tinha que dormir com a mãe e com o pai dela Seguiu-se então o seguinte diálogo Ah, então vou descer e dormir com a Marriede Você quer mesmo sair de junto da mamãe e dormir lá embaixo? Mas subo de novo amanhã de manhã para tomar café e fazer cocô Está bem, se você quer mesmo deixar o papai e a mamãe Vá então pegar o seu casaco e suas calças e adeus Hans com efeito pegou suas roupas e se dirigiu para a escada para ir dormir com Marriede Mas é superfluo dizer foi buscado de volta Por trás desse seu desejo, quero que Marriede durma conosco Evidentemente residia um outro desejo Eu quero que Marriede, com quem ele gostava tanto de estar Faça parte de nossa família O pai e a mãe de Hans, todavia, tinham o hábito de levá-lo para a cama deles Embora apenas ocasionalmente E não há dúvida de que estar ao lado deles Haja despertado nele sentimentos eróticos Assim é que também seu desejo de dormir com Marriede tinha um sentido erótico Deitar na cama com seu pai e sua mãe era, para Hans, uma fonte de sentimentos eróticos Do mesmo modo que para qualquer outra criança Apesar de seus arrobos de homossexualidade O pequeno Hans, face ao desafio de sua mãe, portou-se como um homem de verdade Também no próximo exemplo, Hans disse à sua mãe Sabe, eu gostaria tanto de dormir com a menina Esse episódio nos divertiu bastante Pois Hans, de fato, se comportava como um adulto apaixonado Assim, nesses últimos dias, uma linda menina com cerca de oito anos Tem vindo ao restaurante onde fazemos refeições Naturalmente, Hans se apaixonou por ela na mesma hora Ele fica constantemente se virando na sua cadeira Para lançar a ela olhares furtivos Acabando de comer, vai postar-se nas vizinhanças dela De modo a flertar com ela Contudo, se acha que está sendo observado Ruboriza-se Se seus olhares são correspondidos pela menina Ele logo olha para outra direção Com expressão de vergonha Seu comportamento é, naturalmente Um prazer enorme para qualquer pessoa Que esteja comendo no restaurante Todo dia, quando é levado lá Diz Vocês acham que a menina vai lá hoje? E quando finalmente ela aparece Ele fica bem vermelho Exatamente como uma pessoa adulta ficaria num caso assim Certo dia, aproximou-se de mim com a face resplandecente E murmurou no meu ouvido Papai, eu sei onde a menina mora Eu a vi subindo as escadas em tal e tal lugar Enquanto tratava as meninas em casa com agressividade Nesse outro seu caso Ele surge no papel de um admirador platônico e lânguido Isso talvez seja devido ao fato de as outras crianças de casa serem crianças de aldeia Ao passo que a outra criança é uma jovem dama com refinamento Conforme já mencionei Certa vez me disse que gostaria de dormir com ela Não desejando deixar Hans naquele estado estenuado Ao qual fora levado por sua paixão pela menina Providenciei que se conhecessem E convidei a menina para vir vê-lo no jardim Depois que ele tivesse terminado sua cesta A tarde Hans estava tão excitado com a expectativa da vinda da menina Que pela primeira vez não conseguiu dormir de tarde E ficou se revirando na cama inquieto Quando sua mãe perguntou Por que você não está dormindo? Você está pensando na menina? Ele disse sim com uma expressão de felicidade E quando chegou em casa vindo do restaurante Disse para todo o mundo de casa Abre aspas Sabe, a minha menina vem me ver hoje Fecha aspas Mariette, de 14 anos Relatou que ele ficava repetidamente perguntando a ela Olha, você acha que ela vai ser boa para mim? Você acha que ela vai beijar-me se eu beijá-la? E assim por diante Mas choveu à tarde De modo que não se deu a visita E Hans consolou-se com Berta e Olga Outras observações feitas também na época das férias de verão Sugerem que todas as espécies de novos processos evolutivos Estavam ocorrendo no menino Hans Hans lhe disse Por que é que você não põe seu dedo aí? Por que seria porcaria? Que isso porcaria? Por quê? Porque não é correto Mas é muito divertido Disse Hans rindo Na mesma época, mais ou menos Hans teve um sonho Que contrastava admiravelmente com a audácia Que mostrara perante sua mãe Foi seu primeiro sonho que se tornou Irreconhecível devido à distorção A intervenção de seu pai, contudo Conseguiu elucidá-lo Hans, quatro anos e três meses Sonho Nessa manhã, Hans acordou e disse Sabe, ontem à noite pensei assim Alguém disse Quem quer vir até mim? Então alguém disse Eu quero Então ele teve que obrigar ele A fazer pipi Novas perguntas vieram esclarecer Que não existia qualquer conteúdo visual Nesse sonho Que era do tipo puramente auditivo Nesses últimos dias Hans tem brincado com jogos de salão E de cobrar prendas Com os filhos do nosso senhorio E entre eles estão suas amigas Olga, sete anos Berta, cinco anos O jogo de cobrar prenda é feito da seguinte maneira A. De quem é a prenda que tenho na minha mão? B. É minha Então se decide o que é que B tem de fazer O sonho tomou esse jogo como modelo Mas o que Hans queria era que a pessoa A quem pertencia a prenda fosse obrigada Não a dar um beijo ou receber um tapa no rosto Como de costume Mas sim a fazer pipi Ou melhor, a ser compelida por outro a fazer pipi Consegui que ele me contasse de novo o seu sonho Repetiu-o com as mesmas palavras Só que em vez de Então alguém disse Dessa vez falou Então ela disse Esse ela era evidentemente Berta ou Olga Uma das meninas Com quem ele havia brincado Traduzindo-o O sonho era o seguinte Eu estava brincando de cobrar prendas com as meninas Perguntei Quem é que quer vir comigo? Ela, Berta ou Olga respondeu Eu quero Então ela tem que me obrigar a fazer pipi Isto é Ela tinha que ajudá-lo a urinar O que é evidentemente agradável para Hans Claro que ter de fazer pipi Tendo alguém que lhe desabotoe a calça E expõe a seu pênis É para Hans Um processo prazeroso Quando estão passeando Na maior parte das vezes Quem ajuda Hans É seu pai Isso dá a criança Uma oportunidade para a fixação de inclinações homossexuais Na figura paterna Há dois dias Como já relatei Enquanto sua mãe o lavava E polvilhava seu talco Nas partes genitais Ele lhe perguntou Por que é que você não põe seu dedo aí? Ontem Quando ajudava Hans a urinar Ele pela primeira vez Me pediu que o levasse para trás da casa De modo que ninguém pudesse vê-lo E acrescentou No ano passado Quando eu fazia pipi Berta e Olga Estavam me olhando Creio que isso queria dizer Que no ano passado Ele sentia prazer em ser observado Pelas meninas Mas que agora já não é mais a mesma coisa Seu exibicionismo sucumbiu A repressão O fato de o desejo De que Berta e Olga Pudessem vê-lo fazer pipi Ou o obrigassem a fazer Agora se encontra reprimido Na vida real Na vida real explica seu aparecimento no sonho Disfarçado nitidamente no jogo de cobrar prendas Desde então tenho observado repetidamente que Hans não gosta de ser visto fazendo pipi Acrescentarei Acrescentarei apenas que esse sonho obedece a regra que formulei em A interpretação de sonhos Segundo a qual as falas ocorrentes em sonhos São derivadas de falas ouvidas ou expressas pelo sonhador nos dias que precederam ao sonho O pai de Hans anotou uma outra observação Datada do período imediato ao seu regresso para Viena Hans, quatro anos e meio, estava novamente vendo darem banho em sua irmãzinha E então começou a rir Ao lhe perguntarem por que ria Respondeu Estou rindo do pipi de Hannah Por quê? Porque seu pipi é tão bonito Naturalmente sua resposta não era sincera Na realidade o pipi dela lhe parecia engraçado Ademais foi essa a primeira vez em que Hans reconheceu a diferença entre os genitais masculinos e femininos Em vez de negar sua existência